A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 R fon%. Deixei algumas espaldas para ter água o furor e continuí-me a chegar com a ela. Presidente é daquilo que já faz. Astandostaria Kr seva, aliás! Minha paz, está longe! Fome! Lembrares dele, não é? Foi a imagem que me veio! Bora, bora, ganha aí! Vai lá, querida! E aí Sweetie! Amém. 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 Obrigada. Amém. 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 Aplausos 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 Olha, as mesinhas já vão entrar Há tudo a correr Aplausos 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.